Uma noite linda Ela ficava olhando aí para o céu E vi uma estrela que brilhava Era o meu amor que me dizia que me amava Mas é uma luz que existe Em uma estrela que brilhava Que me fazia de chorar Jurar de felicidade E ela me quer falar E ela me quer dizer-me Dizer-me a quem me ama Se me não pode viver E ela me quer falar E ela me quer dizer-me Dizer-me a quem me ama Se me não pode viver Ela me quer falar Para me dizer-me a quem me ama Aquela linda estrela Que tanto brilhava Ela me quer dizer-me a quem me ama Aquela linda estrela Que tanto brilhava Mas é uma luz que existe Em uma estrela que brilhava Que me fazia de chorar Que me fazia de chorar Jurar de felicidade E ela me quer falar, ela me quer dizer-me, dizer-me a quem me ama, se eu não podo viver. E ela me quer falar, ela me quer dizer-me, dizer-me a quem me ama, se eu não podo viver. E ela me quer dizer-me a quem me ama, se eu não podo viver.